Saudações, o programa de hoje é especial. Preparamos esta edição para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E por isso mesmo, trazemos reportagens com imagens que vão mostrar para si o significado da deficiência. Veja os destaques desta edição. Veja como funciona o sistema de acessibilidade em Maputo e entenda o impacto que isto tem para uma pessoa com deficiência física ou visual. Já se imaginou sem acesso à informação? Acompanhe este programa e conheça o sentimento de quem se encontra nesta situação. Veja como Sandra Langani conseguiu emprego e ajuda uma pessoa com deficiência a empregar-se. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. A circulação nas avenidas da cidade de Maputo continua a ser um problema para pessoas com deficiência. A degradação dos passeios, o estacionamento nos passeios e a falta de sinalização nas vias constituem um perigo à vida das pessoas cegas, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sinal é este nas artérias da cidade de Maputo. Se não há buracos, há carros nos passeios que impossibilitam a transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora e pessoas com deficiência visual. Na verdade, os passeios em si estão muito destruídos. Entramos nas covas, às vezes há valas já abertas ali e aquelas covas não foram cobertas. E quando a gente caminha, a bengala não vê como muitos pensam. Quando a gente caminha, eu posso bater para o lado esquerdo. Enquanto no lado direito, há um passo, posso entrar numa cova. E isso acaba nos causando, além de uma deficiência, duas, porque acabamos torcendo o pé. Laurentina Matimbe é um exemplo do risco de caminhar em lugares sem acessibilidade para pessoas com deficiência. Ela torceu o pé por duas vezes. A acessibilidade não significa eliminar barreiras, mas permite que as pessoas com deficiência tenham condições de andar com autonomia nos espaços públicos. Fato que não se verificam, por exemplo, quando viaturas estão estacionadas nos passeios ou quando vendedores exercem a sua atividade nestes locais. Às vezes, nós temos que entrar na estrada, andarmos junto com os carros, porque os próprios carros estão estacionados nos passeios. Então, nós somos obrigados a entrar na estrada, a caminhar na estrada com aquele todo o perigo. Estamos perante a violação de duas posturas. A postura sobre a ocupação de espaço e a postura sobre a venda ambulante em lugares fixos. Porque os passeios não foram concebidos para venda, mas sim para a transatabilidade de peões. Agora, de facto, temos muitos casos em que as viaturas estacionam sobre os passeios impedindo a transatabilidade dos peões, que muitos desses peões locomovam através de carinha e são deficientes. E o que está em causa aqui, não obstante termos esta problemática, porque há problemas certos de espaço de estacionamento, estamos cientes disso. Mas também o estacionamento sobre o passeio é uma outra irregularidade. Há casos em que nós ponderamos certos casos, em que as viaturas estacionam sobre o passeio, obstruindo totalmente o passeio, para esses casos nós rebocamos a viatura, bloqueamos e rebocamos caso o proprietário não esteja no local. Alguns edifícios da cidade de Maputo já trabalham na busca de soluções com vista a garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência. O primeiro catório da cidade de Maputo, como podem ver, não tem acessibilidade. Essas escadas que dificultam a transitabilidade ou a mobilidade de pessoas com deficiência físico-motora. Então a instituição o que fez de alternativa é a campainha, não é? Que toca essa campainha e vem um agente para atender para aquele que seja pessoa com deficiência que tenha que resolver alguns assuntos aqui no primeiro catório a nível da cidade de Maputo. Mas, em geral, o acesso aos serviços públicos básicos e fáceis continua a ser um problema. O transporte é um exemplo mais comum. Eu não tenho muita força nos braços. Alguém tem que apanhar até a paragem, eu apanho a chapa. Eu apanho a chapa, eu dou sinal ao meu colega, ele fica à minha espera na paragem. Eu desço e juntos vamos ao trabalho. Porém, não é tão fácil como podem parecer. Micael revela que pagam a passagem a dobrar, ou seja, pagam para ela e para a sua cadeira de rodas. Nem todos que aceitam levar um cadeirante. Quando vem, ah, é cadeirante, tem que levar ela e a cadeira. Vai ocupar muito espaço. E quando é assim, eu, todo santo dia, tenho que pagar a minha cadeira e a minha pessoa. Acaba sendo puxado no valor. Isso, eu, os transportes que mais facilitaram para mim são os vulgos chapa 100. Porque os semicoletivos, os TPMs, é complicado, porque não tem elevador. É muito alto, eu não consigo entrar. E por vezes, por mais que eu seja alguém apoiar, levar ao colo, é complicado levar comigo ao colo, porque os degraus são muito elevados. Jishu Alay, porta-voz da Polícia Municipal de Maputo, explica que a lei penaliza casos de dupla cobrança. Duplas cobranças numa única rota, isto é uma infração, está prevista na postura de trânsito. Essas medidas podem ser drásticas, porque, em alguns casos, podem culminar mesmo com o parqueamento da viatura, até a responsabilização do condutor pela infração que ele cometeu. Tudo o que as pessoas com deficiência querem é a redução da dependência no acesso a estes serviços. Pedia eu que tentassem reabilitar os nossos passeios. Eu sei que não é do dia para a noite, mas aos poucos minimizaram essa situação, porque nós estamos a passar muito mal. Apelava mesmo que fizesse alguma coisa por nós. Já estamos a trabalhar com o Ministério das Obras Públicas e com os outros. Há muitas aplicações que nós temos estado a fazer, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Para nós, a componente da acessibilidade é muito importante. Nas novas obras que têm estado a acontecer, temos estado a fazer, a interagir com as obras públicas para que não admitam que hajam obras, pelo menos as obras atuais, que não tenham acessibilidade. Mas também temos a componente de correção, as obras que não estão sendo as casas antigas que precisam de ter a correção. Mas aqui temos que ter em conta a componente dos prazos, a implementação dos prazos que devem ser cumpridas. E aqui são convidados todos os atores, porque enquanto nós fazemos as políticas e a implementação, os atores do cumprimento dos prazos também devem agir. Caro automobilista, evite estacionar a sua viatura sobre os passeios e garanta que pessoas cegas ou com deficiência físico-motora se locomovam em insegurança. O mesmo pedido vai aos servidores públicos. Moçambique ratificou a Convenção Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por isso é obrigação do Estado fazer cumprir o plasmado na Convenção. Está na hora de fazermos uma breve pausa. Não saia daí. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro, falamos das dificuldades de circulação enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual ou físico-motora na cidade de Maputo. O acesso à informação ainda continua um desafio para pessoas com deficiência auditiva. O fato é que as notícias divulgadas nas televisões moçambicanas não são inclusivas, o que deixa as pessoas surdas desinformadas. Na imagem, muito facilmente pode-se concluir que a moça está a acompanhar um programa de entretenimento num canal televisivo moçambicano. Engana-se quem assim pensa. Ela é surda e está simplesmente a ver as imagens sem poder compreender sequer o mínimo do que está a ser veiculado. Acontece o mesmo em programas informativos. Quando passa a informação na Miramar às 20 horas, eu pergunto o que está a acontecer. Se for assunto de assassinato, a avó me manda esperar, depois tenta me explicar, mas eu não consigo perceber. Ela só consegue aceder à informação veiculada na televisão quando a sua avó serve de sua intérprete. Em algum momento ela diz que na TV estão a falar sobre assassinato, assuntos relacionados com HIV ou namoro, coisas que devemos ter cuidado e ela tem me aconselhado a não voltar tarde à casa. Em termos de comunicação, ela conversa com elas falando através de sinais. A pequenina aqui até brinca com ela, corre. E ela sabe também gesticular a pequenina. Mesmo o tio também gesticula, porque aqui só vivemos entre nós com o tio. A própria mãe é que não consegue. A mãe quando chega às vezes fica calada. E eu obrigo a ela, fala com a tua filha em língua de sinais. Tal como o Maura, Armando Matula também depende de seus familiares para ceder a informação publicada na televisão. A comunicação com os meus familiares tem sido muito reduzida. Com a minha mãe é mais difícil ainda, mas com a minha irmã tem sido um pouco fácil. Desarrascamos, né? Desarrascamos só para podermos falar com ela. Mas sempre há dificuldade. Difícil é imaginar a quantidade de riscos a que estes jovens estão expostos. Simplesmente porque ouvem com os olhos e não com os ouvidos. Quando não entende, então ela pergunta aquilo ali o que é. Então a gente tenta explicar, eu tento explicar. Mas através de uma escrita também. Porque falar concretamente não estou a conseguir dialogar bem com ela. Mas através da escrita a gente se entende. Tudo quanto ela quer é através da escrita. Ele tem a irmã. Muitas das vezes há coisas que não percebemos. Recorremos a irmã porque ela domina um pouco a língua de sinal do que nós. Digo nós e eu, pai e a mãe. E se não está esse programa, não está ninguém ali na televisão. A televisão da notícia de língua de sinal passa assim. Contactados pela nossa equipa de reportagem, as televisões nacionais alegam falta de dinheiro para pagar intérpretes de língua de sinais. Efetivamente ainda não chegamos a essa etapa. Não é que haja algo de extraordinário que proíba ou que impeça que a gente chegue a essa etapa. É um processo que acredito que esteja a ser avaliado. Contratar pessoas para trabalho a esta altura não podemos fazê-lo porque não temos cabimento orçamental. Porém, estas televisões asseguram estar a fazer esforços para garantir a inclusão da língua de sinais, pelo menos nos programas informativos. Nós, a esta altura, estamos a trabalhar para ver se identificamos, não só dentro do Ministério, como com outras parcerias, pessoas que possam ser suficientemente em número necessário para cobrir, não todos os programas, porque nesta altura seria bastante complicado, mas talvez aqueles programas são programas de eleição a nível da televisão de Moçambique. É um processo que acredito que seja irreversível. Mais tarde ou mais cedo poderemos eventualmente enveredar por esse caminho também. A inclusão da língua de sinais, pelo menos nos programas informativos, deve ser uma das prioridades dos canais televisivos nacionais. Por exemplo, os surdos não sabem o que é noticiado a seu respeito por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Um outro problema grave são as dificuldades que os surdos têm para se formar, pois as escolas moçambicanas não são inclusivas. E a consequência imediata da falta de formação profissional é a falta de emprego. Veja na reportagem a seguir algumas histórias de sucesso de pessoas com deficiência no que diz respeito a um emprego. Este é o dia-a-dia da senhora Sandra Langana. Ela adquiriu a deficiência físico-motora ainda criança, depois de lhe ter sido administrada uma injeção. Hoje é funcionária do Ministério da Saúde e frequenta o segundo ano do curso de administração hospitalar. Ela conta que conseguiu emprego através de concurso público. Disseram para eu submeter a documentação. Meti e foi aprovado. E ligaram para eu vir começar a trabalhar. Isso em 2009. Sandra revela que a deficiência não impede de executar as suas tarefas. Até porque sempre que pode, partilha algum conhecimento com os seus colegas. Quando comecei a trabalhar, estava trabalhando no PBX. Então, aqui onde eu estou, estou desde julho. Mas o trabalho está tudo bem. Aqui tinha um pouco de dificuldades, mas as colegas ajudaram, mostraram outra coisa. Com a colega Sandra temos um bom relacionamento. Ela é uma colega muito simpática, acima. E tem se apresentado muito bem conosco. A relação é saudável. Tudo que eu sei em termos de PBX foi ela que me ensinou. Então, foi uma valia estar ao lado dela. Outro exemplo de superação é Carol Chial. Ela adquiriu a deficiência aos 16 anos. Vítima de baleamento. E, neste momento, trabalha na Universidade Eduardo Monilhan. Licenciada em Contabilidade e Finanças, ela gostava de se formar numa área ligada à deficiência. Estava a fazer o mestrado numa área totalmente diferente da que eu fiz, né? Que seria uma área que tem a ver com a deficiência. Para isso, estou já a pesquisar algumas bolsas para ver se vou lá fazer. A mesma sorte não teve Adérito Ambass e seu amigo Roberto Pedro. Dois jovens surdos que se refugiaram na mecânica para garantir o sustento de suas famílias. Meu pai insistiu comigo, até que entendi. Primeiro, aprendi a desmontar o motor. Fui tentando montá-lo. Fui insistindo, repetindo, até que consegui entender. Não sabia nada de mecânica. Um dia fui falar com Adérito e ele disse que não havia problema. No dia seguinte, mandou-me uma mensagem a chamar-me. Ele disse que ia me ensinar mecânica. Assim fui. E hoje trabalhamos junto. Adérito conta que até tentou encontrar um emprego, mas sem sucesso. Meu patrão quis saber se eu tinha experiência. Eu disse que tinha. Fui trabalhando com ele, reparava, mas não me dava salário. Este é apenas um exemplo de surdos que optam por trabalhos mecânicos para o seu sustento. A Azumo entende que tal acontece devido à falta de formação acadêmica. Não, não vamos conseguir emprego. Nós temos que aprender a linguagem de sinais. Temos que encontrar um mecanismo de tradução dos materiais de formação. na linguagem de sinais. Porque nós temos que abrir espaço para a formação dos membros da Azumo nos nossos centros de formação profissional. Contamos com as escolas especiais e com os centros de recursos de educação inclusiva para continuar a explorar e a desenvolver estratégias de atendimento psicopedagógico no contexto da inclusão. Maria Luísa entende que a capacitação de profissionais em língua de sinais pode minimizar este problema. Mas tal não acontece devido à falta de dinheiro. Nós estamos a lutar paulatinamente para resolver esses problemas. Vamos, não podemos determinar até, porque até este ano, 2018, completamos 10 anos desde que surgiu o regulamento que cuida dos assuntos de acessibilidade. E mesmo a nível da escola nós estamos a cumprir, não por falta de contato, mas por falta de recursos financeiros para o efeito. Vamos a mais uma breve pausa. Até já. Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. Numa edição em que celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para quem não acompanhou desde o início, noticiamos hoje a falta de acessibilidade de infraestruturas, informação, formação e emprego para pessoas com deficiência. Trouxemos também histórias de superação de pessoas com deficiência. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Tchau, tchau, tchau. Olá, hoje o Mais Vida entrou um pouco diferente das habituais. Mostrou-se aqui a associação Ixikang, que tem desenvolvido trabalhos ligados às mulheres, não só de pessoas vivendo com HIV SIDA. Está aqui na zona verde para visitar um dos seus membros. Nós mostramos aqui alguns números, aliás, culturais. E vamos acompanhar já o depoimento de pessoas vivendo com HIV SIDA e também são pessoas com deficiência. Eu já passei cada nome, eu já fui decepcionada, discriminada, tudo. Mas o melhor é seguir o tratamento medicinal. Eu fui em 2002 doente crônica do coração, eu tenho campo no coração. Se eu faço este tratamento e não é devolver o meu corpo, é porque eu tenho uma infecção crônica. Mesmo agora, estavam a falar de eu não operar para poderem colocar o aparelho, só que eu não aceito. No entanto, cumprir o tratamento, dirir o tratamento em todas as doenças que nós temos. Eu sou associada a muitas doenças crônicas. Nada a uma pessoa que fala de doenças é que eu digo, já passei dessa. No entanto, o que eu digo, digo assim, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus parentes, meus colegas, vamos dirir o tratamento, vocês vão ser como eu. Leonor Manuel sofre dupla discriminação do HIV e da dupla deficiência. Seu maior sonho é poder viver juntos dos seus filhos. Eu tenho ficado doente em 2012, estou aderindo o tratamento. Eu tenho três filhos, mas não tem ninguém para me ajudar a criar aqueles filhos. Eu criei o seu filho. Quando eu fiquei doente, eu fiquei muito doente e a família toda me abandona. Me deixou ufazinha e quer me criar, porque eu cuidava de mim e era minha irmã mais jovem. Eu com fregónia de que... Quando as pessoas falavam, diziam que... Se você ficar com ela, isso aqui, a de morrer aqui, o teu pai morreu também, a maioria dela também está longe. Se ficar com ela, se ela morrer, nós não temos de responsabilizar por nada. Eu comecei a tomar comprimidos de tuberculose. Eu recuperei de tuberculose. Entrou essa doença de HIV. E quando comecei a ter o tratamento, saiu uma ferida aqui no braço. E foi no hospital, me amputaram o braço. Eu não tenho trabalho, não tenho nada. Eu vivo de favor. Ando, pedi pescado, só dizer que não podem me dar pescado porque eu sou deficiente. Como que eu vou trabalhar? Como é que vais lavar? Como vai cozinhar? Como vai fazer o quê? Nós não temos trabalho pra ti. É o sonho. Os dois filhos vão à escola. Se é o telefone, tem nada. Pelo menos este que está aqui comigo, tem ajuda. A gente vai me ajudar. A Associação Oscar me ajuda. Tem comida e outras coisas. Mas às vezes, eu tomo comprimidos sem comer, porque eu não tenho como fazer. Pedir todos os dias também pra mim, é muito feio. Eu não posso viver de pedir. O meu filho, como é que vê, o sapato que ele está cansado, quando vai à escola. Ele volta todos os dias, vem me dizer. Que mamãe, na escola, estão me dizendo que os meus sapatos estão com fome. Que estão estragados. Mas eu também não digo ninguém, porque eu não posso todos os dias dar a puleira a pedir. Essa doença, quando tem uma parinha, ninguém quer me dizer. Já eu não vou andar preocupada às pessoas. O que eu penso é ajuda. O que eu queria era viver perto dos meus filhos. Para que se um dia chegar o tempo de Deus me levar, me levaram quando os meus filhos têm sido para viver. A análise pela primeira vez de CD4 foi igual a 3. Onde, no tratamento, eu tive feitos colaterais que foram o seguinte. Tratubações mentais, doença da pele e cegueira. Deram o documento para a oftalmologia e disseram que o tratamento caiu nas vistas. Então, de novo, fizeram o documento para a INA, a delegação do Amatório. Lá deram o despacho. Comecei a ter a sexta passa. Então, em 2013, tive o problema de eles terem pedido informação do médico. Por duas vezes, o documento lá desapareceu. Mas, sim, tive acesso de ter um novo caminho, de ter o despacho dentro deste ano. E já estou a receber em centros de valores para a minha sobrevivência. Estou fazendo tratamento no centro de saúde de Inavela. Onde já consegui recuperar 1.412 soldados. O próximo, boa saúde, boa saúde. Por isso, aconselho a todos. A quem tiver esta doença, abaixa a disposição, porque não vai levar o jardim ou o ciclo. Elisa Bernardo é uma pessoa com deficiência mental. Está em tratamento. Sobrevive de biscatos. Nem sempre é pago pelos serviços. Sua mãe está preocupada. Me torne de valer, Elisa. Vão me desculpar, família. Não estou em paz. Porque quando Deus dá filhos, é para no futuro poderem ajudar. Mas, desde que o meu marido faleceu, só vivo sofrimentos. O presidente da associação, Rishikão, diz ser um desafio, trabalhar com pessoas com deficiência e vivendo com HIV-Sida. No andar dos tempos, fomos recebendo pessoas com deficiência. Então, por aí, começamos já a fazer um aconselhamento primário, né? Porque nós não temos um psicólogo direto na associação. Então, foi muito difícil. É um desafio mesmo trabalhar nesta área. Mas, naquilo que eu posso, naquilo que os parceiros também podem. Eu conheci a Leonora, antes de dar o braço, eu conheci a ela já com problemas de discriminação na família. Pois é, foi assim que nós fizemos uma vida hoje, com intervenções de pessoas vivendo com HIV-Sida. E também são pessoas com deficiência. Aliás, falou aqui também a responsável da associação, nesse caso, Rishikão, em relação a esta pandemia, não é? E, assim, caro amigo telespirador, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Voltamos daqui a sete dias. Cuida do HIV-Sida e previna-se. Na aula de Língua de Sinais, aprenda os sinais de algumas questões básicas. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais da deficiência. Surdo Surdo Cadeirante Cego Pode dizer sozinho. Surdo Cadeirante Cego Surdo Cadeirante Cego Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa! Já sabe que a dica para aumentar seu conhecimento de Língua de Sinais é praticá-la. Ou visitar as nossas páginas online do Facebook e YouTube. Está tudo dito em relação a esta edição do programa da TV Sur. Daqui a sete dias, estaremos de volta para mais informações que marcam a atualidade. Cego 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 Cego